Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e Companhia Limitada e, mano, veio mais um ataquezinho de mecanoide aqui, mas foi coisa tranquila, nem coloquei dentro da gravação. Ok, foi dois mecanoides só, e tome a Swellen comer mais, segundo o Gabriel é verdade, a Swellen come por dois, então tá condizendo com a realidade aí. Ok, não quero saber de lobo aqui não, come aí Swellen, pode comer que já passei fome, sei como é que é, mete bronca. Vamos lá. Fechou essa área aqui, né, eu posso já fazer mais uma baliza depois, agora não tem necessidade que eu não tenho esse espaço todo agora pra trabalhar com isso. É, eu meio que fiz aqui a área de defesa, eu acho que isso aqui é basicamente o que eu queria fazer. Inicialmente, né, eu acho que é isso. Se depois eu colocar o pessoal pra vir por aqui por baixo, pra os mecanais, eu acho que eu vou tirar essa parte aqui de trás, ó. Vou desconstruir aqui e desconstruir aqui, ó. Nave de escravo, será que eles compram... Como é que tá o estado de saúde da Arlene? Ah, agora ela tá boa, agora ela pode negociar de boa. Eles compram o chifre de trumbo. Eles têm placa de madeira, muito cara, eles não compram o chifre de trumbo, o negócio deles é escravo mesmo, né? Tem uma curandeira de 48 anos. Perfil. É masculino, pô. Tá escrito curandeira? Não, isso tá de sacanagem. Ledacária curandeira humano masculino. Tá escrito aqui masculino, sua anta. Não tem nada que me interessa. Legal, eles não compram combustível, mas eles vendem. Ok. Então tá, né? Outra nave de escravos. Não vou falar nada. Eu preciso de comerciante de produtos exóticos. Deixa eu pegar isso aqui de volta. Eu preciso desconstruir isso aqui. Desconstruir... Opa, aqui não. Desconstruir esse, desconstruir esse e desconstruir esse. O meu medo aqui... É explodir um negócio desse perto de mim, né? Se um desses explodir, pega no fio. E aí quebra o fio. Boa, terminou a pesquisa de produção de medicamento. Até que enfim, né? O que eu vou pesquisar agora? O multi-analisador, pra fazer ele... Eu preciso de ouro. Eu não tenho ouro. Energia geotérmica, luzes coloridas... O que eu posso pesquisar aqui pra trás? Produção de drogas... Refinação... Não, não. Carne seca... Não me interessa a carne seca nesse frio. Armas de multi-barril? Minigun? Vamos ativar o meme? Ativar o meme. Cápsulas de carga... Nossa, caiu quase na cabeça da sua... Ela acha que é hipertecida. É hipertecida. Pouco, mas é, né? O que eu faço agora? Minha aqui o box ficou um pouco torto. Mas pra quem é, tá bom, né? Então tá tranquilo. Tem comida rodo? Tem bastante ração? Não, não tem bastante ração. Mas tem coisa pra fabricar a ração. Então, tá tranquilo. O que eu tenho? Eu tenho 34 de pano, 37 de pele de trumbo. Tenho que guardar as peles de trumbo pra fazer mais casaco depois que vier mais um trumbo. Então, tem que aguardar isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Gabriel com rifle, com on com rifle. Então, tem um detalhe dessa porcaria aqui que eu não sabia. A área dela de ação é muito pequena, mano. É muito pequena. O range é longo. Mas a área de ativação do pulso eletromagnético é muito curta. Então, eu prefiro a granada mesmo. Prefiro a granada de pulso. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou encostar. Eu vou pegar a granada com todo mundo. Gabriel, granada. Juan, granada. Arlene, granada. O Juan não, né? O Juan é o rifle mesmo. Equipe o rifle. E o Tony, granada. Vai, gente. Aí, boa. Ok. Vamos pegar esse polvo aqui. Suelen fica responsável pelo... E eu vou finalizar esses últimos mecanoides aqui. Como é que eu vou fazer? O certo... Era eu encostar nesse aqui. Ou já começar atacando a granada nele. Não, eu vou vir pra cá. Nossa, o Gabriel... Ah, pelo menos o Gabriel agora chega na hora, né? Eu vou deixar o Juan aqui. Eu não posso encostar nele, porque quando ele explodir... Então vocês dois... Vem pra cá. E você vem pra cá. Tá rolando um clima ali entre o Juan e o Tony e a Arlene, hein? Tô gostando disso, não. Arlene e Tony falaram profundamente sobre tecnologia de computador. Aí, 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 viu? Cuidado. 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 Não vou nem falar nada. Gabriel. Granada aqui. Tony. Granada aqui. Arlene. Granada aqui. E o Juan. Tiro aqui. Espero que eles não errem. Poderia dizer que foi um ataque perfeito. Eu dei um pouco de sorte aqui, né? Na explosão, mas o ataque foi perfeito, mano. Agora é cascudo nesse maluco aqui, ó. Se o Gabriel quiser, pode até stunar. Esse bicho é horrível no corpo a corpo, ele apanha, apanha feio no corpo a corpo. Ele não é igual sem topé. Sem topé ainda dá um trabalhinho no corpo a corpo, né? Transporta. Prioriza esse transporte. A Arlene não carrega, mas o Gabriel carrega. Prioriza esse transporte. E o Tony já prioriza esse aço aqui. E o restante é tudo meu. Posso dizer que foi um ataque perfeito esse aqui. Foi perfeito, perfeito, perfeito. Não tem nem o que discutir. Agora eu já posso minerar isto. E já posso minerar isto. E já posso minerar isto aqui também. Show de bola. Voltar a produzir pedaços de bloco. Carregar isto aqui. E acelera. Mapa limpo, hein? Depois de tanto tempo. Mapa limpo. Transporta. O que falta? Transporta isso aqui. Está lá no canto do mapa. Acabou o inverno já, né? Passei pelo inverno tranquilo. Eu nem percebi também todo mundo com casaco de pele de trumbo. Por que eles não estão carregando o urânio? Tem alguma coisa no urânio que impede eles de carregar? Não. Será que o urânio dá câncer? Deveria, né? E aí, produtos variados de novo. Eu nem vendi o chifre de trumbo. Droga. Não dá para fazer nada. Eu não tenho nada para negociar. Tem arroz, mas merreca. Tem carne humana, também merreca. Pele humana, merreca também. O pior é que eu tenho muito plaste e aço. Vale a pena? Ter o aço é importante. O plaste e aço eu consigo com os mecanoides de volta. Mas também é a minha única fonte de plaste e aço. Mecanoide. Pelo menos no momento. Então não. Porque o plaste e aço é muito caro para comprar depois. Muito caro. Então não. Beleza. Vai ficar por isso mesmo. Caramba, eu me ferrei nesse bagulho aqui. Me ferrei. Eu tinha mandado fazer uma minigun. Eu não pesquisei. Eu estou pesquisando a minigun. Armas de multibarril. O meu analisador aqui. Eu preciso de ouro para fazer ele. O multianalisador precisa de 20 de ouro. Vou colocar ele tipo aqui. Ok. Mapa limpo. Depois de tanto tempo. Até que enfim. Um pouco de sossego. Deixa eu ver o que falta aqui em volta. Não tem mais nada em volta. Para pegar. É só limpar o mapa mesmo agora. Agora é só aguardar o próximo evento. Aqui eles já estão prontos para pegar. Aqui ela vai vir limpar. Estão para trazer todos os pedaços de pedra que tem em volta. Deixa eu liberar aqui a distância. Qualquer bloco de pedra. Qualquer distância. Já está liberado também. Então está tudo certo. Ok. Vamos aguardar o próximo evento. Bom. Vamos lá. Eu estava aqui aguardando. Reconstruindo aqui a área das torretas. Puxei o fio aqui um pouco mais para cima aqui. Para se caso explodir alguma torreta. Não quebrar o fio. E detonar o... As outras torretas que tem para frente. Para cortar a energia das torretas no meio de uma briga. Não é uma boa ideia. Veio o comerciante de produtos exóticos. E aí eu posso vender agora os chifres de... De trumbo. Vamos acelerar aqui. Acelera. Aí. Posso vender os chifres de trumbo. Posso comprar os 20 de ouro que eu preciso. Para fazer o multi-analisador. E... O que mais que eu preciso aqui? É... Esses membros especializados não é o que eu quero. O que eu quero está mais para frente na pesquisa. Que seria as partes biônicas. Então não é a hora ainda. Acho que é só isso mesmo que eu quero aqui. Só os 20 de aço mesmo por enquanto. Tem um intensificador imunológico. Um neurocalculador. Perfeição neural. Ajuda a memória no cálculo. Com uma calculadora. E com um bloco de notas. Custa... Tá caro. Eu não tenho dinheiro para isso aqui agora. Não seria uma má ideia. Mas eu não tenho dinheiro para isso aqui agora. Eu vou pegar só o ouro mesmo. Vou vender o chifre de trumbo. Beleza. Vamos lá, Gabriel. Constrói aqui um multi-analisador. O que faltou? Faltou nada. Componente... Falta nada. Aê, boa, Gabriel. Era o que faltava, mano. O comerciante de produtos exóticos para a gente... Está trazendo urânio, né? É, até que enfim. Beleza. Com isso agora eu posso iniciar essas pesquisas aqui, ó. Eu vou começar por fabricação para depois ir para as substituições biônicas. Então vamos lá. Fabricação. Pesquisa. E deixa rolar. Vamos aguardar agora. Bom, e para finalizar com chave de ouro, né? O Randy não podia deixar barato e mandou logo um aglomerado de mecanoide aqui para nós. O que é isso aqui? Não é pouca coisa, pelo visto. Ih, rapaz. Tem uma célula de energia instável aqui. Tem cápsula de mecanoide. Tem escudo de bala. O que eu poderia fazer aqui? Eu acho que eu vou colocar o Kuon. Também com granada. Porque eu preciso travar esses bichos. Preciso bater e correr, né? Vamos equipar essa granada aqui no Kuon. Pegar essa galera. Porque eu não consigo tacar os morteiros lá. Estou fabricando morteiros já de novo, mas eu não consigo tacar. Porque tem aquele escudo ali em cima. Eu acho que talvez o melhor ponto de entrada seja por aqui. Aí aqui nesse ponto aqui eu consigo tacar. Não, peraí. Tem uma coisa errada. Por que eu não estou conseguindo mirar só as granadas? Ah, entendi. Porque tem tipos diferentes. O meu objetivo é destruir isso aqui primeiro. E com isso aqui, eu poderia jogar aqui e tentar estunar tudo isso aqui de uma vez pra dar tempo de eu correr. Vamos ver se vai dar tempo. Mano, isso aqui tem tudo pra dar ruim. Agora corre. Oxi. Ah, droga, Gabriel. Por que, mano? Por que você faz esses negócios, Gabriel? Será que eu vou conseguir correr disso aqui? Não vou conseguir correr disso aqui, mano. O Gabriel tá muito zoado agora. Ops, mano. O que eu faço aqui? Tento dar uns stun neles? Não. 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 Gabriel. Porra, mano. Você errou? Ah, droga. Os caras não acertam uma, mano. Vai pegar o Gabriel aqui. Gabriel, tira esse limite aí. Estuna mais uma vez e corre. Que dá tempo do pão tacar uma granada no chão. Vocês vão pra casa. Corre. Nice. Agora corre, todo mundo. Eles vão vir atrás de mim, será? O que? Vocês estão malucos, mano. Vai pra casa. Gabriel vai conseguir fugir, filha da mãe. Bom, taca mais uma granada aqui. Gabriel. Estuna esse cara e não erra com essa granada aí. Estuna. Foge. Gabriel. Adaptado. Porque ele já tá stunado. Gabriel, entra, 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 entra. Fecha a porta, fecha a porta. Ah, droga. Não acredito nisso, mano. Estuna aqui. E o restante, porrada. Não dá tempo de fazer mais nada além disso. Eu preciso pegar esse cara na porrada mesmo. Gabriel, estuna mais uma vez. Não, não. Dá essa granada não, Gabriel. Você tá maluco? Corpo a cor. Corpo a cor. Liga aqui. Suelen. Suelen, liga aqui. Meu Deus do céu. Porrada. Mais. Bom, equipe o rifle. E vai ajudar. Gabriel, vai se curar. Como é que tá aqui? Tá bom. Tony. Equipa. O que você equipa, mano? Tá vindo um safador aí. O Gabriel precisava do Gabriel. Arlene, o que você tá fazendo? Equipa o rifle. Meu Deus do céu. Que desespero. Momento de tensão. Gabriel caiu. Suelen, socorre. Mano, minha defesa tá muito boa. Tony. Tony. Tony tá de sacanagem, né? Acho que deu bom, hein? Suelen tá indo curar o Gabriel. O Tony tá de sacanagem. Olha o que o Tony tá fazendo. Olha isso. Ok. Beleza. Deu bom no final das contas. Mas ainda tá lá, né? O importante é que eu destruí... Mano. Destruí tudo. Acabou. Só ir lá e destruir esses dois aqui. E esse aqui, ó. Já era. Tá. É meu. Ativador de contagem regressivo foi expirado. Beleza. Tá ótimo. Deixa pro próximo episódio. Por enquanto tá ótimo. A gente se vê no próximo episódio. O Gabriel ficou com o quê aqui? Tá com a ressaca. Deixa eu tirar o limite máximo aqui. Pra ele poder ficar normal de novo. Deu bom. Beleza. Rapaz, que tensão. Olha, onde o mecanoide entrou, mano. Que doideira, velho. Pra dar uma besteira, isso aqui era dois palitos. Uf. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí